Então, meu povo, ótima segunda-feira para vocês, ótima segunda-feira para vocês, ótima segunda-feira para vocês. Não de Exu, primeiro lugar, ninguém chega a lugar nenhum se não for Exu, ninguém consegue nada na vida se não for Exu. Exu é o orixá que nos dá caminho, Exu é o orixá que nos dá direção, Exu é o orixá que chega sempre na frente em tudo que nós vamos fazer em nossa vida. Laroyê, depois temos outros orixás também que são cultuados na segunda-feira. Baloyê, Egungum também se cultuou na segunda-feira, Nanã também se cultuou na segunda-feira, também pode se cultuar na terça, mas Nanã também se cultuou. Toda a família Kerajebe, toda a família de Nanã e seus filhos vão responder na segunda-feira, ok? É o dia dos orixás fons cultuado dentro das casas de origem urubá. A segunda-feira é o dia da família Kerajebe, família de Nanã, ok? Então, vamos lá. Quero aqui, vou pegar aqui, vou falar aqui no telefone por conta que, muito nome, eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou agradecer. Márcio, Márcio de Goiás, Luciene de Goiânia, Arivaldo de Cuiabá, Helena de Campo Grande, Márcia Tereza, Pernambuco, Fernando Ceará, Elisângela Pinheiro, Paraíba, ó, beijo grande para vocês aí. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. Márcio de Goiânia, Gilaió, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Tundê Ginan, Niterói, Balodô, Cosmo, Campo Grande, Ajaimbe, Madureira, Utum Salê, Belfor Roxo, Ekead Juliana, Vassouras, Rio de Janeiro, Beto Jamaica, Salvador Bahia, Fernando de Oliveira, Portugal, Campo Grande, Rio de Janeiro, Elisabete, Elisabete Mendes, Bangu, Rio de Janeiro. Agradeço a todos vocês que curtem minha live, vocês estão mandando e-mail para mim, obrigado pelos assuntos abordados. Hoje o nosso grande tema é falar sobre esse orixá emblemático que é Nanã. Nanã, né? Se fala muito de Nanã, mas se chega muito pouco sobre o que é o culto de Nanã, as passagens de Nanã, perguntas, chegou diversas perguntas, Luciene Oliveira, Pai Jorge, existe qualidade de Nanã? Existe culto distinto das Nanãs? Não existe Nanã nova que vai para a guerra? Ou todas as Nanãs são velhinhas, aquelas que caminham de dificuldade? Vamos falar já já de Nanã. Vamos falar hoje, segunda-feira, nós vamos falar de Nanã, esse orixá tão emblemático dentro do candomblé e também tão pouco conhecido. Vamos falar de Nanã. Quero agradecer muito a vocês por essa admiração e respeito que tem pela minha pessoa e tantos e-mails, caramba, tantas mensagens legais positivas me incentivando a seguir, tantos elogios, algumas críticas que para mim é construtivas e eu vou com certeza me basear nisso para seguir em frente, fazendo e dando o meu melhor a cada dia. Muito obrigado mesmo por divulgarem minha live, por a live correr o mundo todo, continue divulgando, continue compartilhando as lives aí, com certeza, está sendo de muita valia para muitas pessoas. Muitas pessoas necessitam de informações e se nós podemos dispor um pouco do nosso tempo para levar uma boa informação, para mim é o caminho da felicidade. É a sabedoria que nos alimenta, nos fortalece e que faz toda a diferença em nossas vidas. Ok? Então tá. Eu vou falar aqui agora desse recadinho aqui, que não é tão bom, mas recebi hoje de manhã, bom dia a todos, hoje estou de luto, acabei de receber a notícia que faleceu na Nigéria, meu irmão do lado de meu pai carnal, o rei da cidade de Babu, no estado de Andor, Nigéria. Então, meu irmão Amolulu, Akimeleru, Mike, desejo a você de coração, irmão, toda solidariedade. Nós sabemos que é tempos difíceis e não é fácil perder quem amamos, mas sei também que você é um homem forte, esclarecido e entende que nós vivemos em dois mundos e hoje seu irmão deixa de ser Ara Aie, que se torna Ara Urum e que seja uma boa viagem para ele e que ele possa retornar com todas as pontas de um rei do qual ele era. E eu tenho certeza que a cidade de Babu, em Andor, está sofrendo, está chorando, vou perder um rei tão grandioso como era seu irmão carnal. Meus pêsames, meu irmão. E cusiborel, ok? Então, tá, já começamos essa segunda-feira de hoje, já? Com essas notícias assim que não são boas, mas nós temos que aprender a lidar com a partida. Ninguém vai viver aqui eternamente. Então, chore o que tem que chorar, sofra o que tem que sofrer, mas peça a ele do mal e transforme logo toda essa dor em uma grande saudade. Tá bom? Vamos lá. Saluba. 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 Segunda-feira, hoje, nós vamos falar de Nanã, viu? Esse orixá, pouca gente dentro do Candomblé conhece. Nanã, o orixá, cheio de mistério. Dona dos busos, das riquezas do fundo dos rios. Nanã, esse orixá. Nossa mãe, nossa avó, nossa Iá, a Iá, nossa mãe mais velha. Nanã é a Iá mais antiga do Ayê. Foi a primeira Iá a vir para o Ayê. A primeira Iá a vir para a terra. É Nanã. E é dela que nós vamos falar hoje, pela curiosidade das pessoas. E todo mundo está escrevendo. Falando, 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 falando. Pai Jorge, eu quero que o senhor fale Helena, do Rio de Janeiro. Um beijo grande. Helena de Oxum. Helena de Oxum, filha do saudoso Luiz de Jagum. Pai Jorge, eu tenho muita curiosidade em Logum-Edé. Não se fala tanto de Logum-Edé. Logum-Edé tem qualidade, Logum-Edé tem passagem. Meu pai, o senhor pode falar de uma forma mais profunda? Claro, não quebrando fundamentos. Mas nos esclarecendo sobre esse orixá. Eu escuto tantas coisas sobre Logum-Edé que hoje eu estou muito confusa. E sei que vindo do senhor vai vir com certeza a melhor explicação. Porque sei que o senhor, além de Baba Lorixá, é também um estudioso, um historiador da cultura afro-brasileira. Com toda a certeza, Helena, com toda a certeza, vou sim, vou me dedicar. Eu tenho bastante material de Logum-Edé, até porque eu já fiz a Edna de Logum-Edé. Já tenho o pai Évson de Logum-Edé, que é o que vem para a minha mão depois. Hoje eu cuido do meu filho de santo. Tenho o pai Ibi também, que eu cuido. E é meu filho de santo também. Então, ou seja, estou com uma posse danada, meu Deus. E, então, é óbvio que eu tenho um certo conhecimento sobre esse nosso ancestral caçador. Mas lhe garanto que amanhã estarei falando sobre Logum-Edé de uma forma mais profunda, mais romanceada. Descrevendo bastante sobre o Sorixá, as passagens, o que é Ibaim, Odé Ibaim, Odé Lapanã. Então, vamos saber melhor sobre o Sorixá, vamos nos aprofundar. Até tem uma filha que se foi chamada Lapanã, que foi dessa para melhor, que era de Logum-Edé também. Então, a gente vai falar profundamente amanhã, com toda a certeza. Pode me cobrar, me lembrar, me manda um e-mail me lembrando hoje, que amanhã o tema vai ser Orixá da Caça, Orixá Logum-Edé. Está certo? Vamos falar amanhã profundamente desse Orixá aí. Mas o tema hoje, para as filhas de Nanã, você conhece alguém de Nanã? Tem uma irmã de Nanã, uma amiga que é desse Orixá? Chama ela agora aí, diga para ela, seu rapaz, Jorge está fazendo a live agora, a transmissão dele lá ao vivo. E ele está falando sobre Nanã, esse Orixá com tanto mistério e tão pouco conhecido dentro do candomblé. Tantas conversas sobre Nanã. Nanã faz, Nanã não faz, Nanã raspa, Nanã não raspa. Nanã raspa com o quê? Raspa com madeira, uma faca de madeira, uma faca de osso, um pedaço de concha. Meu Deus, quanto mistério sobre Nanã. Nanã vai Ejé, não pode ser Ejé, não é só Mitorô. Meu Deus, como é que é feito Nanã, pai? Como é que é os mistérios de Nanã? Quem é esse Orixá Nanã tão conhecido e tão pouco cultuado? Eu estou aqui hoje a falar com vocês. Vamos lá, vamos dividir isso com vocês hoje sobre Nanã. Vamos lá, em sua passagem pela terra, foi a primeira Ayabá, primeira Ayabá, e a mais vaidosa de todas as outras. Até porque não tinha tantas outras para dividir a vaidade com ela. Por isso ela era a mais vaidosa, viu, nesse momento. Nem Yamin, nem Ami Barragun estava no Aie ainda. Porque quem traz Yamin Barragun para o Aie é o Duossá. É no caminho de Oduossá que vem as Iá para o Aie. Então Nanã, ela chega realmente, o primeiro símbolo feminino no Aie é Nanã. Ok? Ok? Vamos lá. Saluba. Então, pela sua vaidade e razão, qual Nanã? Segundo conta um Itã, Nanã desprezou o seu filho primogênito com o bacalá, ou o xalá, como queiram chamar. Nanã desprezou o seu filho porque seu filho nasceu com algumas patologias, inflamações e tudo mais. E baseado nisso, Nanã não quis cuidar do filho e também Nanã preocupada. Tipo, mas será que isso não vai fecundar o Aie? E será que eu não vou espalhar a doença no Aie? E aí Nanã, assim, levou seus filhos, esse seu primeiro filho, ela levou para a lama do Lodo e lá entregou. Ó Batalá revoltado com a atitude Nanã, pegou Nanã, deu Nanã, você vai ter vários filhos no Aie. Essa vai ser seu E.O., a sua penalidade no Aie. Você vai ter muitos e muitos filhos e será também mãe dos filhos dos outros. Pois você será considerada mãe de todos por renegar a maternidade. E eu não quero mais que você viva aqui em Leifé. Você vai viver na terra aonde você levou o seu filho. Lá onde você largou o seu filho, então você vai até lá e vai passar a viver lá, nos pântanos. É lá que você vai viver. E aí Nanã foi viver na terra de Azanzumé. 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 Nanã. Mãe dos Euê. Mãe dos Pão. Conhecido no Brasil, popularmente, povo Jeje. Povo Jeje, que se divide em várias tribos. Marrim, Dalmé, Savalu, Podabá, Nupé, Tapá, Ajenã, Savalu, Ayodoro, Ató, Mina. Várias ramificações do povo Jeje. Então, veja você também que o Jeje também não é igual. O Jeje tem diversidade. O Jeje tem vodum que é cultuado em uma região e não é o mesmo vodum cultuado em outra região. Não queira fazer comparações. Não queira fazer julgamento do certo e do errado. Procure entender e conhecer essa diversidade chamada candomblé. Ok? Aí sim. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho perfeito. Em vez de eu condenar e criticar a minha casa, meu baba lorixá, minha lorixá, permito-me adentrar o meu território sagrado e conhecer o meu território para que realmente esse território seja verdadeiramente meu território. É assim. Que lindo, que ficou bom, né? Bem romanceado. Vamos lá para a segunda etapa. Nanã, ela se tornou e ela é uma das iabás mais temidas do Aie. Muitos orixás, Ogboró, quem é que sabe o que é o orixá Ogboró? O orixá Ogboró é o orixá masculino. Pode usar também o termo? Okorim. Okorim para os homens, obrim para as mulheres. Ok? Vamos lá. Então, Nanã, porque Nanã é muito forte, Nanã é guerreira. Nanã pegou a espada, pegou a lança, afiou, foi caçar, né? Nanã, ela é essa força feminina. Muitas das vezes, até comparada com o poder de Obá, o baba lorixá, em alguns caminhos que Nanã vem, tem que tomar muito cuidado na hora de conduzir o jogo, por conta, por conta que tem caminhos de Nanã que é muito semelhante a caminhos de Obá. Então, é muito importante para o sacerdote, para a sacerdotisa, ter muito cuidado com os Odus para não, na hora de fazer o nascimento e encantamento, de desencantar Nanã, encantar Obá, por conta que os caminhos são muito semelhantes. Aí tem particularidade, através do Obi, pode usar o Obi 5 Gomo, o Bi Oxê, que aí ele é mais direcionado e mais claro na resposta para conseguir decifrar nesse caminho se é Obá ou se é Nanã. Porque Nanã tem alguns caminhos que cruzam com os caminhos de Obá e acaba tendo muitas semelhanças às duas e a Abás. Como também tem caminho de Nanã, que é muito semelhante à passagem de filha de Oiá. É verdade, é verdade. Passagem com filha de Oiá. E aí, se você não estiver bem atento, você pode até correr o risco de fazer uma achando que é a outra e lá na frente isso pode gerar algum tipo de efeito colateral. Então, é sempre bom ficarmos atentos para, na hora da iniciação, encantar o ancestro no corpo daquela pessoa, não cometermos o erro e criar futuras sequelas negativas para aquela pessoa iniciada. Ok? Então, vamos lá. Falar de qualidade de Nanã, só o Pajós que vai nozando, né? Vamos lá. Qualidade de Nanã. Nanã, ADNDI, Nanã, ADNDI, ADNDI, Nanã, ADNDI, Nanã, ADNDI. Ok? Opa! Vamos lá. Dessa Nanã nasceu o Ibá, Ibá Odu, é a cabaça, viu? O porongo, viu? A cuia. Aí! Então, dessa Nanã nasce a cuia. Tem ebó na expressa Nanã que se faz numa cabaceira. Os filhos de Nanã, quando estão encontrando muito com a doença, quando estão encontrando com a doença, muitas vezes com a doença, ele tem que fazer ebó nesse caminho, numa cabaceira, embaixo de uma cabaceira, para tirar o Adjé que vem por esse caminho. Ok? Então, vamos lá. Nanã, ADNDI, dessa Nanã nasceu o Ibá Odu, que é a cabaça que traz Oxumaré, Oxóssi, Olodê, Oyá e Iemangá. Ok? Olha aí, Iemangá. Nanã, Adjá, Osi, nós tínhamos uma, tivemos uma grande alorixá do Candomblé, que era a mãe de santa do Cacunda de Ayá, que chamava Mãe Tança, e o roncó dela era a Já Osi, muito famosa no Cacunda de Ayá, no jejo Savalú, grande alorixá, mãe de santa de grandes babalorixás e grandes alorixás do Brasil. É verdade, Savalú. É isso aí. que é o povo marrim muito forte dentro do Candomblé de Queto, das casas de Queto, porque nós temos alguns Woduns que migrou-se para os territórios yurubais. E, na época desse translado da escravatização, muitos negros vieram e trouxeram consigo essas particularidades. E, dentro do Candomblé do Ebé Orixá, eu sou Omó Ebé Orixá, filho da comunidade de Orixá, no Ayê, Omó Ebé Orixá Ayê, eu sou filho da comunidade de Orixá na Terra, no Ayê, no mundo. Ok? Então, é legal falar a respeito disso. Por quê? Porque você está cantando para alguns Woduns e, daqui a pouco, você acha que está cantando Yurubá e você não está cantando Yurubá mais. Você já mudou de país, você está cantando agora para o povo de fome. Você está cantando agora na língua Ewe, não é mais Yurubá, agora é Ewe. Eu comecei cantando Ewe para vocês hoje justamente para uma provocação. Mas o Pajós foi. Isso não é para Nanã. Isso é para Nanã. Isso é na língua Ewe, aonde é a origem do culto de Nanã. Então, a língua nativa de Nanã é Ewe, é a língua. Nanã faz parte do povo Adakipomé. Viu? Ago e Bonaê Maiorê Runtó e Mê Ago e Bonaê Maiorê Runtó e Mê Dior Runtó e A Dior Runtó Abo e Bonaê Maiorê Runtó e Mê É, rapaz, o Candombé é essa milonga aí, ó. O Candombé tem várias influências. Ah, eu sou Yurubá, você é do Candombé do Brasil, você é filho de uma fusão africana. No seu terreiro tem representações de hoje 54 países que representam um continente que é o continente africano. Tem influência baribá, tem influência banco, tem influência quibundo, tem influência euê, tem influência várias etnias, várias etnias. E ela se misturou e nós somos filhos desse angu de caroço, quem é do Candombé é filho desse angu de caroço. Nós temos que aprender a falar, dialetos, identificar a origem do culto daquele ancestral para que nós possamos chegar no denominador comum e saber quem é esse ancestral na íntegra, nas suas particularidades. E assim podemos despertar o axé contido nele para que o filho possa ser um homem, uma mulher de boa aventura e encontrar com bons caminhos aqui. E sabe quem é o mágico que faz isso? Você sabe quem é o mágico que faz isso, que desperta esse poder ancestral, poder axé, para que o axé possa expandir e a pessoa encontrar com boas coisas? É o sacerdote e a sacerdotisa. É eles que conseguem encantar o imaterial, eles que conseguem acordar essa força que está dentro da gente, vir para fora e fazer com que as coisas aconteçam de fato e de direito em nossas vidas. E a mim, o mim para mim, entendeu? Então, é assim que é, é assim que funciona. Vamos lá. Vamos lá. Naná de Auxi, o Ajaô é a guerreira agressiva que veio de fé e às vezes confundida com Obá. Mora nas águas doces e veste-se de azul. Azul! Não é roxo, azul. ok? Ok? Essa nanã dentro do Brasil ela é extremamente confusa e também muito confundida com outros orixás. Nanã adiapá, nanã adiapá, olha aí. Dizem os antigos que essa nanã chegou no mundo montado em cima de um adiapá e diz que ela falava com ele e ele é que fazia as coisas na terra para ela. Ela tem um poder muito grande com o ajapá. Por esse motivo, o ajapá para esse caminho é sagrado e se tem que cultuar. Geralmente, também, eram os antigos, tem muita gente antiga, que as pessoas que eram iniciadas dessa nanã para ter sorte e ter vida longa era necessário que tivesse de estimação um adiapá. Que cuidasse desse adiapá sempre primeiro de qualquer coisa que fosse para ela. Mas são coisas que vai acabando dentro do candomblé, vai se perdendo. Infelizmente, infelizmente, vamos lá. Nanã adiapá, odeia adiapá, é a guardiã que mata, vive no fundo dos pântanos, é um orixá bastante temido, ligada à lama, à morte, à terra, veio de adiapá, está ligada aos mistérios da morte e do renascimento. Destaca-se como enfermeira, cuida dos velhos e dos doentes, toma conta dos moribundos, nela predomina a razão, nela predomina a razão. É um caminho. Então, vamos entendendo os caminhos aí, eu estou aqui para vocês hoje. Vamos lá, vamos entender os caminhos, vamos entender os prefácios de Nanã, vamos conhecer Nanã. Eu vou falar bastante Nanã hoje, viu? Porque Nanã é um orixá que tem que falar, muita gente fala muita bobagem, não se faz Nanã, filha de Nanã não tem sorte, terminando arrumar marido. Nanã teve tantos filhos, como é que não arruma marido? Agora tem ebó, tem particularidade, para tirar o negativo e fazer com que ela é positiva, possa ser positiva no Aie. Não é só Nanã que tem negatividade, Xangô também tem, Exu também tem, Ogum também tem, todo mundo, todo ser humano tem a parte negativa que nós temos que tratar o negativo da gente para que assim possa sobressair o nosso positivo. Ok? É importante, gente. Vamos lá. Nanã, Azainã, Azainã, o Asenã, Asenã, tá? Provisoriamente, sem dados inerentes, este caminho do Orixá Nanã. É um Orixá que foi feito em algumas casas tradicionais, existe sim muitas particularidades, mas as minhas pesquisas e alguns sacerdotes pediu que eu também não descrevesse essas qualidades. Então, pessoas que são do Nanã, que têm interesse em saber sobre esses caminhos, pode escrever para mim lá no e-mail xangodeprata arroba hotmail.com xangodeprata arroba hotmail.com Escreve para mim lá que aí eu vou escrever para você por e-mail, vou mandar para você por e-mail falando sobre esses caminhos, as particularidades, os enredos, sem problema. Tem duas ou três que eu não descrevi aqui, até por pedido de pessoas mais velhas do que eu, que eu tenho feito essas lives, mas tenho consultado com meus mais velhos, alguns amigos, babala hoje, justamente para não ferir nossas tradições e não colocar coisas que pertencem a cada casa, a cada axé e particularidade de cada sacerdote, sacerdote e sacerdotivo. Então, meu papel aqui, como eu digo, é orientar e esclarecer, tirar dúvidas, deixar mais fácil o caminho da pesquisa para que vocês assim possam, por si só, buscar orientações. Ok? Então tá. Vamos lá. Nanamburucu, essa é bem conhecida, a mais popular de todas as nanãs. Esse é o caminho mais conhecido dentro do candomblé, mais descrito, é o caminho que tem vários livros, em vários textos da internet, Nanamburucu, ou Nanamburucu, Nanamburubundi. Esse caminho é o caminho mais comum, mais tradicional de Nanã. Então, Nanamburucu, ou Burucu, também chamada de Oluayê, Senhora da Terra, ou Oloho, Senhora do Dinheiro, ou ainda Olochebé, esse orixá veio do Agbomei, ligado à água doce dos pântanos, usa um ibirim azul, olha aí, ibirim azul, feito de sedim. Ai, o candomblé tem muito mistério, gente. O candomblé tem muito mistério, o candomblé tem muita magia, o candomblé tem muito ponto e vírgula. E eu acho que o Banazano está sempre falando para vocês, procura seu Babalorixá, procura sua Elorixá, procura sua casa de santo, procura aprender os mistérios do seu axé, até para que você mesmo possa estar resolvendo queixares em sua vida. Quando você vai adquirir idade, você tem que adquirir com a idade o conhecimento, senão você se torna um saco vazio. Não adianta você ter 50, 60 anos de santo se não tem conhecimento sobre o sentido litúrgico da tradição. Vai ser o mais velho, uma cadeira sentada num cantinho, coitado de meu velhinho, mas não é aquela pessoa que vai ser consultada, que vai ser procurada, que as pessoas vão estar querendo falar com você, porque você infelizmente não acumulou conhecimento para passar. Mas a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, porque você não fez nada, nada, nada para mudar isso. Você simplesmente se acomodou, preferiu ficar chorando num canto, achando que a vida é ruim, que você não tem sorte, e o tempo vai passando, o tempo vai passando e você vai ficando para trás. Então, muito importante, é muito importante, busque o conhecimento de sua tradição, a liturgia do seu axé, conheça seu axé, sua família, conheça santo por santo de sua casa. Pergunte seu babalorixé, meu pai, esse axú aqui, por que ele está aqui? Ô, meu filho, esse axú está aqui, por quanto que esse axú guarda a entrada, esse axú consegue segurar um axé que está relacionado à nossa família. Então, só nós, da nossa família, que temos o axú nesse local assentado, porque nós carregamos uma função, a nossa fundadora, lá em cima, ela era de Orixá, o quê? Oxum e o Baluali. Então, nós temos que fazer algumas coisas para o axé poder continuar crescendo e prosperando. Então, temos em alguns lugares, alguns lugares estratégicos no axé, uma garrafa, um cachixi pendurado num bambu. Então, tudo isso, nada disso é enfeite, só é enfeite para o leiro. É enfeite para quem não conhece nossas tradições. Mas, quem conhece sabe que o cachixi tem o poder de afastar os vesígonos da morte, da doença. Por isso, sacode cachixi para fazer ritual com a mamãe, o Baluai. Está bom assim? Está bom assim, para vocês entenderem. Então, para com essa coisa de eu vi um chifre na entrada, tão bonitinho. Não, ali mora o Gunajô. Gunajô, Marioniceuá, eu alareou. Gunajô, Marioniceuá, eu alareou. Coroajô, Marioniceuá, eu alareou. Coroajô, Marioniceuá, eu alareou. Gente, cada coisa que tem na porta, na entrada, na direita, na esquerda, é amuleto, amuleto de proteção para não deixar entrar o Jugo Corô, o Juadjé, o Oriadjé, o Oriadjé, o Riburucu, para não entrar com um T, Camburucu, Cambudianã. Essas energias, elas vêm para a nossa casa, elas querem uma fofoca, a intriga, o disse-me-disse, induz o ser humano a fazer coisas que não devem. São energias que estão sempre nos assediando, 24 horas nos assediando, justamente para a gente perder as estribeiras, perder a moral, perder o poder da palavra junto ao ancestro. Então, nós temos que usar amuleto, nós temos que usar no corpo aqui, olha aqui, olha aqui, consagrado a Exu, dê comida a Exu aqui, Exu come aqui, Exu come aqui, eu carrego comigo no meu peito, onde eu vou, sabe por quê? Para me livrar, para me sair e poder voltar, para me encontrar com coisas boas, para me desviar da miséria, da má palavra, da inveja, da perseguição, da calúnia, eu tenho que me proteger, eu tenho que achar a solução para me livrar dos infortunios dos outros que ficam me perseguindo algumas vezes tentando acabar com a minha vida. Agora, eu sou responsável disso, por isso sou sacerdote de matriz africana e eu busco no pó, no atim, eu busco no osso, gedi, gedi, kikimileru, eu uso, preparo, boto no meu sabão, esfego no meu sabão, barulho, mojubai, xucorô, e coritá metal no padeu, aqui, ó, e ó, xixi, ó, o banho, esfego bastante para tirar, para encontrar com a sorte, senão não encontro. É tanto, o xucorô, é tanta inveja, é tanta calúnia, é tanta má palavra na vida de todos nós, é um perseguindo o outro sem saber porquê. Se você não se proteger para desviar, você vai ser pego por essas energias. E eu já fui pego por essas energias. E eu já passei dificuldade financeira por não me cuidar, não tomar meu banho, não usar um amuleto, não rezar antes de sair de casa. E eu digo para vocês que isso pega, sim. Você fica sem sorte, não consegue trocar um telhado da tua casa, não consegue fazer nada na vida, parece que tudo dá para trás. E você, então, tem que procurar saber o que fazer para você para se livrar dessas perseguições e poder ser uma pessoa bem-sucedida no Aê. Senão, você vai ficar batendo cabeça. Vamos lá. Nanã Aibarrim ou Nanã Labarrim. Provisoriamente, sem dado, inerente a este caminho de eu deixar Nanã. também, como eu disse, xangodeprata arroba hotmail.com xangodeprata arroba hotmail.com Manda para mim uma cartinha para Jorge e eu queria saber sobre este caminho. Anota aí o caminho que eu falei. Nanã Aibarrim ou Lambaim. Ou Lambaim. Também chamada como Lambaim. Ele chama de Lambaim. E aí você anota lá e eu vou escrever para você dizendo para você o caminho, as particularidades, por onde vem, o que fazer para se precaver. Eu vou lhe dar a direção. Mas lá no particular com você. Então, manda aí. xangodeprata arroba hotmail.com Tá certo? Vamos lá. Nanã Obaió É ligada a água e a lama. Mora nos pântanos, usa contas cristal, veste lilás e veio do país Baribá. Baribá. Do país Baribá. O mesmo país aonde veio o orixá Afonjá. Afonjá também era Obá Cancanfô Baribá. Ele era o general do exército dos baribás. É. E esse orixá aí veio do mesmo a cidade aonde veio Obá Afonjá. Certo? Nanã Omilare é a mais velha. Acredita-se ser a verdadeira esposa de Oxalá, associada aos pântanos profundos e ao fogo. É a dona do universo, a verdadeira mãe de Omolú em todo. Veste músculo e cristal. Aqui está Nanã servendo. É a Savaim. Nanã é a Savaim. É a Savaim Alebê. Orixá Ia Ia Savaim Alebê. Orixá Ia 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 E algumas casas cantam para Nanã e outras casas cantam para Iê Monjá. Tá certo? Isso. Então é na Nan Savaim. Essa veste-se de azul e branco e usa uma coroa de búzios. Essa veio da cidade de Savaim, do mesmo local onde veio os airais. A mesma cidade onde saíram os airais. Vamos começar a identificar. Vamos começar. A mesma cidade onde saiu o airá, saiu também Nan Savaim. Nanã Ibaim. É a mais temida. Orixá da varíola usa a cor vermelha e é principal e é a principal. Come direto na lagoa dando origem a outros caminhos para chamá-la. A Echede tem que ir batendo com dois otá. Echede batendo com dois otá para chamá-la. Ok? Isso aí. Esse é o caminho dela. É assim mesmo. Mas bate um otálogo para chamá-la na cabeça das pesquisas. Então hoje é tão gostoso falar de Nanã. É um orixá que as pessoas não conhecem tanto, dizem que conhecem, mas não sabem profundamente quem é Nanã. Eu estou falando para vocês que Nanã não tem caminhos, não tem qualidade, não tem particularidade, não tem cor específica. Então para que se possa entender sobre esse orixá Nanã. Aí está. Se ficar com dúvidas, como eu disse, xangodeprata arroba hotmail.com xangodeprata arroba hotmail.com manda lá o e-mail que eu vou responder a vocês. Ok? Nanã oporá Nanã oporá veio de queto, coberta de ossum vermelho e a mãe de obaluaê ligada à terra temida e agressiva e irraciada. Nanã xalá ou inchalá muito ligada ao branco de ser a primeira esposa de obatalá. Teremos ainda outros nomes, títulos e qualidades. Insilé, Sussuré, Elegbé, Biodun, Ikuré e Azaió. Está certo? É, Niodu Ketá Tibabá Eku Niodu Mimá Ló Dédó Niro Nibô Oni Xé Ara Xé Yalode Iluí Niodu Ketá Tibabá Eku Niodu Mimá Ló Dédó Niro Nibô Oni Xé Ara Xé Yalode Iluí Niodu Ketá Tibabá Eku Niodu Mimá Ló Dédó Niro Nibô Oni Xé Ara Xé Yalode Iluí Saluba Saluba Nanã Eu acho lindo esse por mim Minha mãe A primeira Yalode Do universo Do Aie E é dela que vem o título de Yalode Depois Oxum Emanjá Mas a primeira Yalode Do Aie É Nanã Porque ela é a primeira Yalode É a mãe mais velha A mãe mais velha Que todas as outras mães A primeira mãe A vir pro Aie Nanã Ok E eu adoro 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 Esse goleiro Nanã Olua Epa 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 Nanã Olua Epa 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 Nanã Olua Epa 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 Aluba É de mamacumapa Ode Coricode 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 Saluba É isso aí gente Nanã É o orixá que participou da criação do Aie Nanã Vem junto com o Dudua O Batalá Nanã é orixá antigo É de Nanã Que sai o barro A vida A mó É de Nanã Que é dado o elemento A ará Aie É a massa É Nanã que cede O elemento dela Para que possa ser Concebido no Aie O corpo humano Batalá Dá o O furufu O furufu Que é o sopro divino É o ar da criação Que entra E nos dá vida Quando esse ar Vai embora Automaticamente Se finda A nossa passagem Aqui no Aie E fica somente A massa Que pertence Ao Aie O nosso corpo Tem que retornar Ao Aie Reintegrar Um dia Da onde foi nos dado O direito De permanecer aqui Aí se volta Exubá Bará Rei do corpo Bará Rei do corpo físico Guardião do nosso ará Bará Guarda o corpo E mantém A vida O ar que Batalá Colocou Exu que faz Esse movimento De entrada De saída Isso é Exu Exu Fazer esse movimento Da nossa vida O ar entrando e saindo O ar entrando e saindo Isso é Exu Bará Ele que faz isso Ele é o primeiro A ir embora Levar de volta O ofu Também Para o batalá Devolvendo A origem Aquilo que pertence A origem E aí Eu digo Babami Acheche E a mim Acheche Meu pai É minha origem Minha mãe É minha origem E a origem Retorna Para a sua Própria Origem Então não existe Morte Aqui Não é O nosso Caminho De destino Aqui É nosso caminho De origem Aqui É nosso caminho De origem Nós viemos Para cá Vamos viver Aqui Vamos aprender Diversas coisas Aqui Depois temos Que retornar Para relatar Para ele do bar É Lá Notum Lá Otum Lá Ao Guigum Ao Quirum E Diena O Maló Se E Tum Lá O Maló Tum Lá O Maló Se Tum Lá E Tum Lá O A O Guigum Lá E E Lá O Lá E Tum Lá O Lá O Lá Lá O Maló Se Lá E Tum Lá Lá Nós Vamos seguir um caminho longo Voltamos para a nossa origem Deixamos no Aie Tudo o que pertence ao Aie E vamos viver No Segredo De Otum Lá E é Lá Que nós vamos relatar Para UNIBODE E vamos relatar Para Orumilá, que tem o título de Eleripim, guardião do destino. Ele que sabe o que nós temos que fazer aqui e é ele que vai dizer o que faltou. E se faltou cumprir, você vai retornar para o Aie quantas vezes for necessário até cumprir aquilo que você tratou lá no Orum com Elê do Mare. Enquanto você não cumprir a sua missão, aqui no Aie, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar até amadurecer, até teoria evoluir e você cumprir, desculpa, e você cumprir com aquilo que você se propôs. É assim que é nossa religião, é assim que é nossa ancestralidade, nós fazemos tudo cantando, gritando, louvando, pedindo, se conectando com o astral, se conectando com o Orum, com o Aie, buscando força da terra, do fogo, da água, porque nós somos isso, nós somos conduzidos pelos elementares, nós somos isso, nós somos força da natureza conduzida pelo elemento da mesma. Não queira fazer o candomblé diferente. entenda, antes de criticar, cumpra, antes de apontar, pergunte, antes de falar. Isso são normas básicas do elemento chamado sabedoria. Agora, antes de fechar, deixa eu falar com meus amigos aqui, meus amigos queridos, que me acompanham aqui com tanta alegria, com tanto gosto, aqui. Não sei se vou conseguir ver todos aqui, porque tem muita gente aqui, viu? graças a Deus, graças a Xangô, graças a Ogum, graças a todos os orixás, o candomblé, a Umbanda, a Umbanda, a Umbanda, o Tatimboa, o Juremo, o Batuque, Almas em Angola, Nagô, Nagô, o Budum, o Leba, o Molucô, o Molucô das Almas, Mina, Xambá, todos os povos de origem africana, muito obrigado por vocês. São vocês que fazem com que essa live seja sempre um sucesso. são vocês que me incentivam a buscar mais conhecimento. Vocês colocam vários desafios para mim, por e-mail, e eu vou em busca, em cansar, passando a madrugada, lendo, buscando, pesquisando, voltando para entender, não entendi, busco outra fonte, pergunto mais velho, e assim eu vou abordando os assuntos e trazendo para vocês. E muita gente feliz, muita gente satisfeita com o Jorge Kibarazambo. Obrigado, babá! Nossa, como tinha que ter babá Lourishaz fazendo a mesma coisa. E eu digo para vocês a mesma coisa, essa é a minha vontade, é o meu desejo. E cada babá Lourishaz, cada Lourishaz desse nosso Brasil e do mundo, comece a colocar os seus conhecimentos, divulgar, esclarecer, tirar as dúvidas que outras pessoas maldosas colocam em nossa religião. Vamos falar sobre ela, vamos ensinar, vamos explicar para o nosso povo, para que eles percam o medo e entendam a maravilha que é a religião afro-brasileira. Amar a natureza, cultuar a natureza, preservar a natureza e buscar da natureza o elemento primordial chamado vida, permanência, continuidade, reorganização, manutenção do corpo e da alma. Isso é ser do candomblé, esquecer de religiões de matriz africana. Isso é carregar consigo um ancestral, uma divindade, uma entidade que esteja ligada a esse princípio cultural negro. Isso é o candomblé. Então, cabe a gente, sacerdote e sacerdotista, tirar essa visão negativa que foi plantada. Está na hora. Está na hora de ir para cima, na hora de falar o que somos de verdade. Tem muita gente usando o nosso nome, falando que é de axé, fazendo um monte de coisa que não nos representa, coisas que não têm nada a ver com o que é a cultura afro-brasileira, afro-descendente, coisas que não têm nada a ver com o que é nossa tradição, nossos princípios culturais. Então, eles estão fazendo várias coisas aí, ao Léo, da maneira que ia fazer, dizendo que é de axé. Tudo caiu sobre o povo de santo. Todas as porcarias que fazem hoje caem sobre o povo de santo. pessoas que fazem determinadas aberrações, das quais nós não podemos nos cegarmos, temos que prestar atenção que a gente está vendo pelas ruas, pelas esquinas, pelos matos, pelas cachoeiras, coisas absurdas que eu não posso acreditar que é coisa de povo de santo. Eu me nego a acreditar que é coisa de pessoa iniciada, pessoa que passou, porque tem um berço, que tem uma raiz, que tem uma casa, que tem um pai pequeno, tem mais de bonão. Eu não posso acreditar que essas pessoas estão fazendo o que eu vejo, o que eu tenho visto. Não é coisa. Para mim, isso é uma perseguição. Isso só pode ser uma perseguição. Eu não vou aceitar que é coisa do povo de santo. Se a gente está insana, está maluca. Eu não posso acreditar que isso seja coisa do povo de santo. Esses dias, eu fui fazer um ebó, na hora de abril, hoje o bô, e o meu filho falou pai, olha ali, na cachoeira, descendo ali, a 277, como quem vai para Paranaguá. Na cachoeira. Estava lá uma porra inteira, vestida de noiva. Não, eu parei. Eu estou quase terminando a live, mas eu não posso deixar de falar isso aqui. Uma porra inteira, inteira, uma porra inteira, degolada, cortaram, arrancaram a cabeça dela, e botaram no lugar. e ainda costuraram ali. Era um voodoo forte. Aí botaram ali, vestida toda de noiva, bem bonitinha, sabe? O senhor, vestida de noiva, bichada, quase crudindo. Aí eu pergunto a você, com tanta gente passando fome, com tanta gente sem ter o que comer, a Casa de Santo é um espaço de manutenção, de gastronomia. candomblé não cobra para dar comida a ninguém não, viu? Você pode vir no candomblé da gente e você vai ver quem é que cobra para poder dar comida. Candomblé não cobra não, a gente nem pode cobrar. A gente tem que dividir o pão. Chama lerim, repasto comunitário. Todo mundo senta, todo mundo senta, todo mundo come, come como um rei, come muito bem, porque o tempero da cozinha do axé é maravilhoso. As mulheres do candomblé não da minha casa não, fomos do candomblé em geral, uma grande, não vou generalizar, mas uma grande parte delas cozinham muito. Não só mulheres, homens também cozinham muito. Qualquer pessoa que vira numa festa de candomblé, uma festa pública, um xerê, fica até o final e depois você vai me dizer, bota aí na minha próxima live o pai, Jorge, eu fui num candomblé assim com o meu pai, é verdade. A comida é extremamente temperada, a comida é de boa qualidade, você come melhor na casa de candomblé do que muitas vezes num restaurante. A diferença é que na casa de candomblé você não paga pra comer. Então eu lhe pergunto, quem é essa pessoa insana que quer acabar com a nossa religião e me faz uma barbária dessa? me diga quem é essa pessoa? Porque eu não posso acreditar que a gente é a nossa religião. Eu vou acreditar que é um sensacionalismo que estão querendo fazer, estão querendo nos derrubar, estão querendo nos incriminar, nos marginalizar e aí faz essas aberrações porque eu queria saber que caminho de Odú que vem em Cebó. Que caminho de Odú que vem em Cebó. Me ensina, eu quero saber qual é a lógica disso? Qual é a lógica? mas eu vou aproveitar aqui já pra tem muita gente então vai subindo, subindo, subindo. Me perdoe se eu falar alguns nomes e deixar de falar outros porque graças a Deus como eu disse a minha live é uma live de bastante sucesso e eu tenho muita gente que me acompanha e aí as pessoas vão entrando, entrando, entrando vai subindo, subindo, subindo. não posso aceito eu deixo de falar o nome de alguém não é por maldade é porque não aparece pra mim aqui. Tá certo? Vou falar os nomes que aparecem aqui pra mim. Subiu mais aqui. Vamos lá. Olha aqui. Tá bem parado aqui na minha frente. Olha aqui. Bem aqui. Agora subiu tudo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. falar com o papai dessa não poder falar das coisas que eu tenho que me apresentar. Vem papai. É difícil. Vai lá. Bom, Beatriz eu vi aqui agora logo de frente aqui. Fabiana Valentina e a Ujo Milhoada aqui, minha esposa. Maria Cristina. Vou botar aqui. Everton Diogun de Ponta Grossa sua benção botou a sua benção a mãe Fabiana eu digo que meu pai abençoe em nome meu em nome da Fábio Didi Duarte Fabiana Oial lhe abençoe benção Beatriz Alves Motumbá a mãe Fábio Everton Diogun os abençoe mano Marcos Ribeiro Motumbá e a Fabiana Valentina Axé mãe Pai Valmir Axé Motumbá Pai Valmir Beatriz Mãe Ujo participando sempre nas lives André Rodrigues minha filha lá de Campo Grande beijo no coração Fabiana temos que aprender com o nosso mais velho e principalmente da sua casa olha lá olha lá a mãe vai vendo aí pintando sete também na live ó Dara ó Dara ó Dara que só pedir benção pai Saluba Beatriz Everton Diogun sensacional pai escutá-lo é um bálsamo ó que maravilha Omar Omar Mendes ó grande grande negão beijo meu rei saudade de você viu saudade grande saudade grande de você dá um beijo pra minha família aí dá um beijo pra Alessandra pra Mayra pra Delurde pai Omar dá um beijo pra todo mundo aí negão sempre aqui ó saudade de vocês somos família Marcos Ribeiro bença babá meu pai abençoe Omar Mendes bença meu pai meu pai abençoe meu rei sempre Marcos Ribeiro do pé por seus ensinamentos Tânia de Xangô vamos lá Oi Alagindê obrigado babá pelos ensinamentos Beatriz botou um coraçãozinho Oxe meu pai Val grande explicação conhecimento pai Valmir Oi Alagindê ó amei o coração Oi Alagindê beijo no seu coração pra você amor te amo papai obrigado pelos novos conhecimentos meu rei conhecimentos nunca é demais meu rei saudade do senhor e de toda a sua família de axé que me dá opa tamo junto sempre querida sempre Regina Medeiro obrigada babá então assim é Itaú está até nervoso aqui ai Motumbá pai é muito comentário viu é muito comentário mas graças a Deus que estão comentando estão falando estão se pronunciando amanhã a live amanhã não esqueça não a live amanhã é Logum Edé viu você que é de Logum Edé você que tem passagem com esse orixá você que tem enredo com esse orixá você que tem pai de santo mãe de santo irmão de santo queira saber um pouco mais sobre Logum Edé amanhã amanhã terça-feira vamos falar de Logum Edé amanhã viu profundamente caminhos passagens enredo eu vou colocando umas cantilinhas também junto aqui pra tá dando um quebrando um pouco a falação né fala 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 e canta um pouquinho pra quebrar um pouco tá certo mas é por aí é por aí o caminho é esse tá amanhã Logum Edé e se você quer que eu fale de um ou outro orixá escreve pra mim pode escrever por e-mail ou pode botar aqui também bota na live pô pai Jorge vou ter que falar sobre Obá pai vou ter que falar sobre Iroco sobre Egun sobre Yamin pai vou ter que falar sobre Acheche sobre Bori bote aí bote que a gente vai pegando o tema de vocês que eu faço essa live pra vocês então quem tem que tirar as dúvidas são vocês e as dúvidas que você tem pai fala sobre Ogum sobre qualidade de Ogum pai fala sobre caminho de Ogum fala o que vocês quiserem eu tô aqui pra ser eu sou um ser vivo eu tô aqui pra ser vivo ok e fazer minha parte como sacerdote pra te